Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Que novidade você vê primeiro aqui, estamos falando da Senk 400, uma New Sport Café lindíssima. Esse vídeo vai impressionar vocês, eu vou passando os dados do motor, mas depois vai aparecendo todos os periféricos. O motor é um 400 centímetros cúbico, um 4 tempo, dois cilindros assincrônico, refrigeração líquida, injeção eletrônica da Delphys, despertando 38 cavalos e 35 newton metros. A moto pesa 140 quilos, dividido pela potência temos uma boa relação peso e potência, 3,6 quilos para cada cavalo. O tanque cabe 16 litros, uma velocidade de 140 quilômetros por hora. O pneu dianteiro, calçado numa roda de liga leve, é 110,70,17. O traseiro é um 150,55,17. Aí vamos ver alguns dados. A tampa do tanque é aquele sistema tipo de abastecimento de aeronave. O tanque eu já falei que cabe 16 litros. Aí vemos um panorama na lateral da moto. Ela é toda full LED, esse farol de LED é muito bom. Aí está de novo a repetição que ele é injeção eletrônica da Delphys. Vemos a lanterna traseira em LED. Vemos um panorama agora na lateral da moto. Um rodar macio, que esse pneu tem boa estabilidade e uma boa rodagem. Vimos que passou um spoiler de metal. Agora essa rodagem de novo. Vimos vários grafismos anteriormente. Aí falando que ela tem sistema de HD no farol e coisa. Balança de alumínio. Boa costura e boa confecção. Aí está falando de novo do rodar macio da motocicleta. E mostrando, tem o ABS E da Bosch. Sistema de rastreamento pelo celular. Ele tem um app de celular para rastrear não só a moto, como a estrada também. Vemos a cobertura de aço cromado do escapamento. Aí vemos em detalhe o radiador, que a moto é refrigeração líquida. Um painel de LCD. De novo, uma rodagem da moto. E muito obrigado desse vídeo. Ficou muito bonito mesmo. Espero que vocês gostem. Deixe um like, um comentário. E muito obrigado por assistir os nossos vídeos. E muito obrigado.